Estava tudo deitadinho aqui. Cida, deixa eu te falar. Que negócio é esse? Você fica postando a minha casa aqui nos stories? Não é tudo que você precisa ficar postando nos stories, não? Eu sou criadora de conteúdo. Ah, tá. A gente libera a internet e fica fazendo isso aí? Uma festa aí nos seus stories? Colocando minha casa toda? Precisa disso? É as suas galinhas que cagou lá na sua cama. Colocando as minhas coisas? Vai. Gente. Vai. As suas galinhas fez cocô lá na cama. Ah, tá. E aí você vai lá postar meu quarto? Minhas galinhas? Fica falando mal das minhas galinhas ainda? Não, não. É porque eu sou criadora de conteúdo. Aí tem que postar tudo. Tem que postar na minha casa. A rotina. Posta a sua rotina. Sua rotina vindo de ônibus? É minha rotina. Minha rotina na minha casa, não? Quem merece um negócio desse? Não vai trabalhar? Vai lá caçar um serviço? Eu, hein. Sério? Vou te contar, né? Você pode? Cheio de serviço. Você pode me contar, mas eu sou criador de conteúdo agora eu, hein? É incrível. Você não foi trabalhar ainda não? Eu não tô acreditando no negócio desse não, gente. Quem merece não? Não. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Larga esse celular. Larga esse celular. Gente, vou te contar. Ah, não tem culpa se essa galinha dela faz cocô. Faz cocô e se não dá cama dela? Dá liberdade? Agora eu sou culpada? Ah, eu sou criador de conteúdo. Minha filha tem que postar tudo. Deu bobeira, minha filha? Por aqui passou. A Cida Teles registrou. Agora você pode? Eu, hein. Credo.